Fala rapaziada do canal, mais uma guerra do clã aí, entendeu? Vou estar trazendo o ataque do meu parceiro Zona Leste. Começar pelo ataque dele aí, que ele soltou esse dragão foda-se, Igor. Mais uma guerra vitoriosa do clã. Bora que bora, dale que dale. Vou cair no 2x. Pra quem quiser entrar no clã, a hashtag do clã tá na descrição aí, rapaziada, pra quem quiser. Só vem, só vem que é nóis. Bora, esse foi o ataque dele, o ataque que eu achei muito easy. E é isso aí, rapaziada. Aí, rapaziada, mais um ataque, esse foi o meu ataque. O ataquei esse CV11 pessimamente upado, porque era o que tinha, era o que tinha, não tinha escolha. Foi isso. Era o que tinha pra gente hoje. E a gente tem um PTzinho. Vou colocar 2x aí. Acabar logo, né? Essa vergonha nacional. Eu não sei por que que os caras vão pro CV e pra deixar essa merda que tá. Mas é isso. E é isso aí, rapaziada. Tô trazendo mais um ataque meu aqui. Eu ataquei esse CV10 também pessimamente upado, porque era o que tinha, né? Eu vou deixar bem claro, quando você ver esse tipo de vila na guerra, porque é isso aí, cara. Não tem uma escolha, não. Não. Não tem uma escolha, não tem uma escolha. Vou adiantar aqui, rapaziada. Era isso, minha... Um ataque básico aí, né? Ataquei esse CV10 também com a minha vila secundária. Vou adiantar aí. Comecei quebrando as defesas, né? Eu vi que ele só tinha uma... Torre do inferno, então... Pra mim foi muito fácil. Vocês voltaram os dragão. Zoltei os dragão com os balão ali em cima. Esse foi um ataque muito fácil pra mim, rapaziada. Fazendo o ataque aí do meu parceiro Joker... Ele vai começar fazendo o quê? Lembrou uma defesa... Eu plim... Vai embora agora. Vai embora. Tchau. 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 Um ataque muito easy, é isso aí. Um ataque do meu parceiro Jocker, começou aí quebrando, não sei por que nessa vila é level 2, que nós acabamos encontrando umas guerra meio louca, você vê dos cara é meio doido, não gostei desse ataque dele levando 12 balão, é interessante. Esse foi o ataque do meu parceiro Jocker, parceiro Nicolas, atacou esse CV9 horrivelmente, os cara não fez nada nesse CV, vou até colocar 4x aqui, que daqui não... Caralho, o bagulho deu trabalho, tapa aí. E é isso aí, rapaziada. Tá trazendo aí o meu ataque, eu ataquei o CV9 também, que praticamente, pessimamente eu palo, comecei a quebrar as defesas. Vou colocar no 4x, porque não tem muito segredo, né? Esse foi o meu ataque com a minha vila secundária na guerra. Mais um ataque do meu parceiro Nicolas. Tô caindo adiantando. Ele chamou o castelo, já deu uma lapada ali no castelo, já entrou com as raupirias azadas dele, e só correu pro abraço. Não tinha muito segredo pra dar PT nesse CV não, tava fraquinho, coitado. Mas não deixa de ser um PT, né, rapaziada. João, o ataque do meu parceiro João nessa vila péssima, meio chupada. Não sei porque na guerra parece um monte de vila doida, véi. Não entendo muito não. Um ataque aí do meu parceiro T-Boy. 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 Muito easy, né? Vou trazer o ataque do Murilo. João chamou o castelo do clã. Ele tava atacando, olha, atacando de tropa terrestre. Um ataque muito easy, né, Murilo? Comenta aí. O parceiro Roger. Nesse CV-7 aí também não tá aquelas coisas, né, mas como ele deu PT, tá aí o vídeo. Começou aí soltando os raio na defesa aérea. Ah, mas ele também é um CV-7, então tá justo. Foi uma briga boa. Foi uma briga boa. Rapaziada, deu um erro na gravação, mas voltou aí. Tô trazendo aí. Tô trazendo aí o ataque agora do meu parceiro João. Chegou aí bagaceira toda. Foi easy o ataque dele. PTzão no máximo, respeito. O Roger aí, rapaziada, dando mais um ataque dele no CV-7. Eu acho que ele soltou os dragão do lado que o dispensor aérea vai ficar empurrando as tropas dele, então isso eu não acho bom. Mas cada um com seu ataque, né, mas eu recomendo não fazer isso. Porque os dragão sem furo ele já ataca daquele jeito que ele ataca, né, tipo um ataque mais saudável. Mas é isso aí. Vou colocar aqui no 4X já pro bichão acelerar o ataque dele. Foi um ataque muito easy. Um ataque muito easy. Tá trazendo o ataque do meu parceiro Ted Boy. Cheboy, 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 cheboy. Sei lá como é o nome desse cabra aí, velho. Um ataque muito easy também. Vitor. Retacando esse CV-7 também que não tá bem upado. Quebrou os morteiros que ele vai fazer um ataque terrestre. Bagaço foi tudo. Sem dó. E é isso aí. O ataque do meu parceiro Victor nesse CV-7 também. 3 estrelas garantida, né. O ataque do meu parceiro Playstation nesse CV-5, eu acho. Ptzinho rápido, né, rapaziada. Rápido e fácil. Tá trazendo o ataque do meu parceiro Gambá, Fedora. Ainda tá com esse CV-5 aí também. Chamou o castelo do clã Gostei. Pelo menos ele chamou. Isso já é um bom começo. Tchau. 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 E aí rapaziada. Tchau. 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 Isso, insano. Esse foi o PT dele, rapaziada. Mais um ataque do meu parceiro, o Cabuloso. E esse foi o PTzaço dele. Trazendo um ataque do meu parceiro, o Zona Leste 2. Atacou com um balão aí. Foi isso esse ataque. E o último ataque aí do meu parceiro, Yoruishi. Um ataquezinho insano dele aí. Um dragão, um balão, quebra-muro, mago, gigante, arteira. E porra, um abraço. E é isso aí, rapaziada. PTzão insano do meu parceiro. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Quem quiser entrar no clã, a hashtag tá na descrição, rapaziada. Tamo junto.